Bom, estamos de novo. Olha nós aqui. Nós capota, mas não cai, menino. Nós vamos embora aqui. O assunto agora é Arthur Lira. Vocês estão lembrados que Felipe Neto foi lá na Câmara dos Deputados, disse um negócio que não pegou bem. E aí, meu amigo, Arthur Lira prometeu que Neco Alagoano cumpriu título da matéria. Eu pensei que essa história já tinha sido esquecida já. Esquecida, né? Arthur Lira entra com ação contra Felipe Neto por ter sido chamado de Esqueramentismo. Eita, meu pai. Também Felipe Neto. Agora, o que eu achei interessante, gente, foi a justific... Não, é muita cara de peroba a justificativa do Felipe Neto. Ele disse que não, porque eu falei isso porque eu estava brincando. Era um jogo, eu estava brincando com as palavras. E o assunto era aquela história da PL, né? Lá da censura. É incrível, cara. Eu fico olhando como é que um cara, por mais que eu discorde dele, mas como é que um cara como Felipe Neto, que usa as redes sociais para falar e desfalar e refalar um monte de coisa, é favorável a uma PL dessa, gente? É incrível isso. É inacreditável a gente ver o cara, né? Como é que o cara é um influenciador, gente? Um cara que vive disso aqui. Defender a censura. É o Brasil que a gente está vivendo. É uma loucura total isso. Nosso canal acabou de ser desmonetizado hoje, né? Inclusive, a gente até fez um vídeo pedindo para as pessoas que puderem colaborar com a gente, quiserem nos ajudar, para que a gente possa manter o nosso trabalho aqui. Ajudem. Mas, infelizmente, é o que nós estamos vivendo. Influenciadores apoiando a censura. Porque para Felipe Neto, a PL é boa. O PL é boa. O PL, gente, abre um leque para uma censura tão pesada que... Porque boa parte é interpretação. Não são fatos concretos, são interpretações. É onde está o grande problema. Mas Arturo Lira foi lá, prometeu, disse, eu vou abrir uma ação contra esse cabra. Ah, menino, mas não deu outra. Com a peixeira, foi lá e abriu a ação. E o segundo, a matéria, está cobrando 200 mil reais de indenização aí, né? De danos morais, por conta ali dessa questão. Bom, vamos para a matéria, né? Vocês querem saber de facto? Então vamos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição, não só na descrição, mas também no comentário fixado, você vai encontrar a nossa chave Pix para você poder colaborar com o nosso canal e ajudar a gente nesse momento que nós estamos desmonetizados. Então todos vocês que puderem ajudar, que tiverem como ajudar o canal, gostam do nosso conteúdo, ajudem, dê essa forcinha. Tem também lá o nosso link do Twitter. Gente, corre para o Twitter, pega o link, segue a gente lá, todas as matérias para você não perder absolutamente nada. Está tudo lá também. E tem as nossas lives todos os sábados às 20 horas, onde o seu comentário aqui ganha voz. Depois de ser chamado de excrementista pelo influenciador digital Felipe Neto, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, PP de Alagoas, entrou com uma ação judicial na 16ª Vara Cível de Brasília. O documento foi protocolado na quarta-feira 8. O incidente ocorreu durante um simpósio virtual em 23 de abril, em que Felipe Neto criticou a gestão de Arthur Lira em relação ao projeto de lei 2630 barra 2020, conhecido como PL da Mordaça. A Procuradoria Parlamentar da Câmara busca uma reparação por danos morais no valor mínimo de R$ 200 mil, pelo que classificam como injúria. Durante um evento que discutia a regulação de plataformas digitais e a urgência de uma agenda, Felipe Neto expressou descontentamento com o tratamento dado ao projeto de lei. Ele acusou Arthur Lira de ter triturado a proposta. É possível que a gente altere a percepção de um PL 2630, que infelizmente foi triturado pelo excrementismo Arthur Lira, declarou o influenciador. A Procuradoria Parlamentar argumenta que o termo usado por Felipe Neto é um trocadilho depreciativo que mescla excelentíssimo com excremento. Isso configuraria um abuso da liberdade de expressão e desrespeito ao parlamento. Felipe Neto não comentou o assunto. Contudo, foi formalmente autuado por injúria pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, que abriu o inquérito para investigar o caso. A ofensa ao servidor público como presidente da Câmara pode resultar em punições que incluem detenção de um a seis meses ou multa com possibilidade de aumento da pena em um terço. Lembrando que Felipe Neto faz parte agora, ele tem um instituto que está ajudando aquele negócio do Moraes que foi criado, o tal do CID, para investigar, para estar de olho no que é divulgado nas redes sociais durante as eleições. Faz parte ali da turma também envolvendo Lula, que Lula agora tem uns influenciadores. Quer dizer, antigamente não podia, quando era Bolsonaro não podia, né gente? Porque não podia, agora pode. Agora inclusive pode, né? Enfim, não podia pagar para a influência, agora pode. Enfim. Agora, a gente pode ver de repente Lula soltando algum din-din ali para facilitar, né? Será que vai acontecer isso? Vamos aguardar, né? Em comunicado, o youtuber afirmou que se tornou alvo de tentativa de silenciamento desde que se posicionou contra os conservadores. É da hora, não pode faltar o vitimismo. Se não tiver o vitimismo, não tem graça. Confesso que me surpreendi, disse, não apenas porque a minha intenção era evidentemente brincar com as palavras para fazer uma crítica irônica, gente. A atuação do senhor Arthur Lira ao engavetar o projeto de lei 2630, como ainda porque o deputado já defendeu várias vezes que seus colegas pudessem falar o que quisessem dentro do Congresso. Bom, primeiro que seus colegas aqui são deputados que têm imunidade para lamentar para isso. Felipe Neto não é. Então, já não cabe aqui essa coisa. Não, porque o Lira defende os colegas. Quem são os colegas? Parlamentares, que têm o direito à imunidade para lamentar. Segundo ponto aqui que chama a atenção, ele diz que foi uma brincadeira. Uma brincadeira irônica. Existe uma diferença entre ironia e ofensa, né? E é bem claro aqui. A brincadeira irônica não desrespeita, né? Olha só. É possível que a gente altere a percepção do projeto de lei 2630, disse Felipe Neto. Tá aí. Tá aqui, tudo bonitinho. Bom, tá aí a matéria, gente. Deixa nos comentários aí. Vocês acham que foi ironia? Bom, uma coisa é certa. O Lira entrou com a ação. Agora basta a gente aguardar e ver qual será o resultado. Vamos para os comentários para a gente ver o que o pessoal está deixando aqui. Fabrício Silva. Grande Fabrício. Um abraço, meu amigo. Ele comentou. Isso é retaliação do governo Lula e STF. Porque desmonetizar agora sobre um caso de anos atrás. Não. Para não, Fagundes. É isso que eles querem. Obrigado, meu irmão. Então, realmente, é estranho, gente, que os vídeos que foram, foram mais de 20 vídeos que, do nada, assim, eu estava, na terça-feira passada, eu estava lanchando com o meu colega aqui, que eu sempre lancho, noite, de repente, meu tweet, 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 começou a pitar. Aí, quando eu olhei, estava lá. Que o vídeo, aquele, né, estava lá dizendo que o vídeo tinha infringindo e tal, tatatá, 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 mas que não haveria nenhuma punição para o canal. Foram mais de 20 vídeos e foram vídeos de anos atrás, de dois anos atrás. É estranho isso daí, né? Foram vídeos da pandemia, né? Quer dizer, quando a gente publica um vídeo, é feita uma análise no nosso vídeo antes dele, né? Às vezes ele já entra desmonetizado, a gente tem que pedir um recurso, alterar alguma coisa e aí, beleza, vai. Só que foi estranho, né, gente? Foi estranho. Fomos desmonetizados. Marcado aqui o comentário. Vamos aguardar, né? Eu fiz uma contestação. Acho que tem 14 dias para eles responderem, então vamos aguardar, né? Virgínia Maria comentou, perseguição não para. Tem todo tipo de lixo e eles não bloqueiam. Força aí. Todos estão passando por isso. Mais uma hora a justiça será feita. Amém, minha amiga. Estamos aqui. Não vamos parar, não. Pode ser que eu diminua os nossos vídeos por uma questão, né? Porque é a monetização do canal que sustentava aqui o leite do menino, né? O mucilom todo mês aí. E é do canal, mas pode ser que a gente diminua por conta aí disso e que eu vou ter que trabalhar, arrumar outro serviço, né? Bicos para fazer. Então a gente diminui. Mas parar, gente. Não paramos, não. Estamos aqui firmes e fortes. Fomos desmonetizados. Está aí marcado o comentário de vocês. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado pela força que vocês dão. Estão dando as palavras aí de ânimo. E a gente vai continuar aqui, se Deus quiser. Bom, daqui a pouquinho voltamos. Fui!